Cheguei na terra, abalando todo o planeta Eu quero as esferas, para ter a vida suprema Morrendo pra Cybermask, guerreiros miseráveis Não sem defesa no mundo, que vença o meu ataque Seus amigos derrotaram todos mortos, Kakaroto Mas parece que você é um pouco poderoso Kakaroto, a batalha começou, use seu Kamehameha Que eu uso meu Kale, que bom É um insulto, alguém como você, acha que pode contra-me Verme e solíndio, eu faço de Sayajin Até parece que a lua se encontra na minha mão E ela irá aparecer, mesmo em claro o céu azul Esse é o poder que você nunca viu antes Me transformando em destruição, como um tejo o Jaru Vem, vem, não tem noção que eu sou mais forte do universo Vem, vem, vocês são velhos, então posso te vencer Vem, vem, vocês são velhos, então posso te vencer Que eu uso meu Kamehameha, o meu poder é invés